Então, rapaziada, estamos aqui de novo, vou mostrar hoje pra vocês um treino de bíceps, de carro rápido aí, alguns exercícios pra fazer quando não puder ir na academia, tô aqui com o chuteiro, Guilherme, e segue a vinheta. O primeiro exercício é o rosca martelo, só que com a toalha e uma pedra, uma rocha que a gente achou ali na beira, estamos aqui no quintal de casa, mais uma vez, assim, isso, rosca martelo, boa, isso, a toalha tá rasgando, a toalha tá indo pro saco, bora, então galera, a gente pode fazer também assim ó, GVT, quem tiver um parceiro de treino pode fazer um GVT, que não tiver pode fazer normal ali, quatro sériesinhas de doze, ou GVT, sendo GVT dez séries de dez, daí dando dez segundos de intervalo, quem não tiver sozinho, quem não tiver, espera o tempo do parceiro fazer as dez repetições, daí vai fazer a série. Bora! Tem que fazer a que vai ter que me chamar, que vai, rapidinho. A pessoa aí! Bora! Aí! O câmera meio tá de sacanagem? Câmera girl, só porque tu tava chamando de câmera meio, eu te me mato! Eu me ajudei. Se tiver sozinho, o GVT, tu conta... Não, dez segundos de intervalo. Dez segundos, então. Conta dez segundos, faz mais dez, descansa dez. Sim, é, tem que botar o peso pra tu chegar morrendo na última, tem que tá morrendo. Bora pro próximo exercício? Vamos fazer tipo uma rosca direta aqui? É, rosca na pedra. Rosca na pedra. Aqui, ó. Bora! Pega o peso ali pra fazer doze repetições? E bora lá. A diferença é que a pegada é mais reta. Eu tentei pegar um pouco mais em diagonal, o Guilherme tá pegando um pouco mais reto aqui, ó. Pegada martelo! Como é que tu tava pegando assim? Ah tá, agora eu tô fazendo uma retinha aqui, ó. Ah, aqui já fica como se fosse barra reta, só que sem a pegada. Bora! Vai sentir mais pegada. Não, não é, não. Ó, uma situação aqui, imprevista. Essa pedra, ela é mais pesada nesse lado aqui. Nesse lado do que nesse. Então, se tu for fazer, na próxima série são quatro. Tu vira o lado. Tu vira o lado. Faz o lado mais pesado pra direita e depois pra esquerda. Eita! Depois troca e faz do outro lado. Isso aí. Bora pro próximo. Bora! A gente vai fazer uma rosca unilateral. Vai ser aqui, ó, com a toalha. Pode fazer a rotação, se quiser. Se não, faz pegada da martelo mesmo. Não, faz pegada da panela. Não, faz pegada da contra da panela. A gente vai fazer o lado do outro lado do outro lado. Te vai fazer a nossa história. O Inspiteiça do outro lado, podemos trabalhar com a rutam salar. Rasgou? Meu Deus, acho que é a única toalha de treino Pior, a da Fran roubaram a academia na cara dura Isso, não acho Foi engraçado porque eu fui lá intimar o cara que tava com uma toalha rosa Achando que ele tinha roubado Coitado, ele mostrou lá na minha toalha Até etiqueta mostrou Mostrou etiqueta Mostrou etiqueta pra mim, não era Não foi, rasgou a toalha mais Tá difícil Ele vai ficar hoje sem fazer, rasgou toda a minha toalha Mas é isso aí, mais uma dica pra vocês E espero que tenham gostado Deixem o likezinho, deixem aquele comentário do que tá achando os vídeos Opiniões também, são muito bem-vindas E até o próximo vídeo É nóis Não, mas vai até aqui, ó É doido Que merda, agora vez do Guilherme Bora, bora Ah, tu vai pegar o maior pra ele desaparecer? Não é Olha, grava aí Que eu vou merda, esse viado Tu põe até aquele peidinho ali, né? Bora É doido É doido Tchau, tchau.